RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos utilizar uma carta celeste para encontrar o Cruzeiro do Sul, e depois utilizar o Cruzeiro do Sul como referência para encontrar outras constelações. Para a gente começar esta aula, eu quero colocar para você uma carta celeste. Você consegue identificar onde está o Cruzeiro do Sul nesta carta celeste? Esta é uma carta celeste da cidade do Rio de Janeiro para o dia 19 de dezembro de 2019, às 0h, ou seja, meia-noite. Enfim, procure o Cruzeiro do Sul. Conseguiu encontrar? Isso mesmo, está aqui. Uma pequena observação que eu quero fazer aqui com você é que é muito importante que você saiba que, devido ao movimento de rotação, de translação e também do eixo de rotação da Terra, para cada localização, para cada hora ao longo do dia e para cada dia ao longo do ano, teremos uma carta celeste diferente, já que, para cada um desses momentos e localizações, nós teremos uma visão diferente do céu noturno. Agora que você já sabe como encontrar o Cruzeiro do Sul na carta celeste, também podemos utilizá-lo para encontrar o Cruzeiro do Sul no céu e ainda encontrar outras constelações. Que tal a gente fazer isso e depois encontrar as Três Marias, ou ainda a constelação de Órion? As Três Marias é o nome popular dado a um conjunto de três estrelas que formam o cinturão da constelação de Órion, o Caçador. Outro nome popular para esse grupo é Três Reis. As três estrelas que são facilmente identificáveis no céu pelo brilho e por estarem alinhadas, têm o nome de Mintaka, Aunilan e Aunitak, ou simplesmente, as Três Marias. Bem, antes de identificar as Três Marias, vamos encontrar inicialmente aqui o Cruzeiro do Sul. Eu já mostrei para você uma forma de fazer isso, mas vamos observar como nós podemos fazer isso utilizando uma carta celeste. Inicialmente, você pode pegar uma carta celeste e posicioná-la de frente para você, com o verso voltado para o céu. Ah, não se esqueça de posicionar os pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste de forma correta. Lembre-se que o braço maior do Cruzeiro do Sul está sempre apontado para o Sul. Então, se for preciso, gire o mapa para que ele fique com o Sul apontado para o Sul. Ao fazer isso, você vai conseguir identificar onde está o Cruzeiro do Sul no céu, e aí identificar a localização de qualquer outra constelação que estiver na carta celeste. Por exemplo, vamos encontrar as Três Marias. Para identificá-la na carta, traçamos uma linha que liga a estrela de um dos braços menor da cruz, a mimosa, com a intrometida. Essa linha vai passar muito próxima às Três Marias. Essas são as estrelas que estão no cinturão de Órion. Agora que você já encontrou o Cruzeiro do Sul no céu, você pode fazer a mesma coisa no céu aparente. Só que, ao invés de traçar uma linha real, você vai traçar uma linha imaginária. Essa linha tem que passar pela mimosa e a intrometida. Traçando essa linha imaginária com seus olhos mesmo, você vai conseguir encontrar as Três Marias e a constelação de Órion. Claro, isso daqui é apenas uma forma de encontrar outras constelações utilizando o Cruzeiro do Sul como referência. Inclusive, você pode fazer isso para encontrar diversas outras constelações. Que tal se você fizesse isso agora para encontrar as constelações Cão Maior, Gêmeos ou ainda a constelação de Fênix? Enfim, meu amigo ou minha amiga, você pode fazer isso sempre que tiver uma carta celeste do lugar que você mora ou do lugar que você se encontra nesse momento. Inclusive, existem muitos aplicativos e sites hoje que te ajudam a encontrar a carta celeste de sua localização. Em alguns aplicativos para celular, basta você apontar o celular para o céu que ele já vai dizer exatamente para qual constelação que você está olhando. E isso é algo bem legal e ajuda muito na localização das constelações. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente conversou aqui. E mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau!